Alô pessoal, tudo bem? Vamos então conferir o que os astros estão prometendo para o seu signo na semana de 25 de abril a 1º de maio. Touro, minha amiga Taurina, meu amigo Taurino, bom momento para você encarar o mercado de trabalho e conseguir o emprego que tanto deseja. Cuidado apenas com imprevistos ou questões confusas, mas não deixe de contar com a sua intuição que estará bem afiada esta semana. Seu astral descontraído vai chamar atenção, tanto em família como também e principalmente no amor. Valeu, Touro! Foi a previsão para o seu signo nesta semana. E para saber mais, é só navegar no meu site, conferir as nossas atrações, inclusive para você comprar o seu mapa astral ou assinar o seu horóscopo diário. Tá certo, Touro? Um abraço forte, saúde e sorte para você!